A CIDADE NO BRASIL Vocês ali têm, no plano físico, o melhor símbolo para a vida interior. Por mais que se descreva a vida interior, por mais que um místico diga o que se passa com ele, nada mostra tão perfeitamente o que é a vida interior como o fogo. Vocês olham o fogo, vocês veem a vida interior expressando-se ali. Porque aquilo é impalpável. Você não consegue pegar o fogo, você não consegue dar o fogo à forma que você quer. O fogo é impalpável. Ele irradia luz e irradia calor. Então você olha, aquilo é o que a vida interior irradia. O fogo está sempre se dirigindo para o alto. E ele, quando toca alguma coisa, e quando ele queima, ele libera a essência daquilo. Então o fogo é muito libertador. O fogo é liberador de essência. Daquilo que tem a essência aprisionada. O fogo é liberador de essência.